Abertura Eita, Entrope! Não vai dar certo! De novo! Pelo menos, Uka, Uka e eu estamos tentando alguma coisa! Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década! E você mastigando! Ele morreu? Deixa ele! Ele cumpriu seu papel! Um grande poder despertou! Crash! Preveja um evento que pode destruir a própria realidade! Eu sinto emanar do Pico Insanity! Manda! Temos que ir! Crash! 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 Eeeh 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 Eu... Anda! Temos que ir! Boa! Não, 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 não! Boa! 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 Tchau, tchau. 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 vermina. Tchau. Poxa. Tchau. Tchau. Boa tarde, gente! Seus pedidos, porquê dessa demora? O alvo tá preso, passa-se pavão! Muito bem, meus vomáticos sanguinários! Recebam com uma grande salva de palmas o... Mercaleiro! Um, dois, um, dois, três, quatro! Se prepara pra batida, bandido! Tá arruinando o meu solo! Para, 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 para! Para, 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 para! Fica longe, sete folha, hein? Não gosta de metal pesado na cabeça? Não gosta de metal pesado na cabeça? É. Quais tu saber como é que... Fica longe! Vamos fazer do jeito difícil. Quer parar de interromper? Não! Minha linda criação. Meshmedi. Sim, a teilweise línguas já são diferentes. No, está Madeira? Segundo as místas. O que está de... Para é Apa Pulk? Meu nome é Gracie. Eu vou atingir. Aguenta aí, gente. Já tô indo. Calvos avistados. Calvos avistados. O que foi? A gente o quê? Morreu? O quê? Não, não. Nossa, não. Ah, nossa, nada a ver. Então, como é que anda a sua dimensão? O de sempre. Cientistas malucos planejando o domínio interdimensional. Então, é coletando o quê? Cristais? Gemas? Máscaras? Uh, da hora. Bom, boa sorte. Espera, você não vem? Foi mal, meu estilo é carreira só. Mas eu vou ajudar sempre que der. Na real, eu já ajudei. A cano. A matéria é escura em que tem pessoa. Cuidado, Crash. Ele é mais pesado que... Oh, que bom. Não desmaiou. Muito bem. Duas já foram. Faltam duas. Meu pânico deu uma acalmada. Tava tipo nível 10. Agora ele tá uns... Devemos um... Tava em vírgula 7. Oito. Ah, sim. Esses bandicoots vieram ajudar. Bandicoot. Sigam. Curtem direto ao ponto. Adoro esse cara. Ha! Ha! Ah, sim. Então, cadê a próxima máscara? Não tá aqui. Se aqueles patetas não ficassem abrindo fendas por aí, poderíamos abrir as nossas. Por enquanto, vamos pelo caminho mais difícil, mas tô sentindo a presença de outra fenda por aqui. Amigos, trouxe um jogo divertido pra gente jogar. Vou dar um prêmio para os Bandicoots espertos que chegarem ao meu campo de testes. Mas vocês terão que enfrentar minhas criações diabólicas e letais no caminho. Ah, que ótimo! Vocês chegaram! Agora é hora do prêmio! Deixa eu só testar uma coisa. Segura firme. Pela ciência! Na cara não! Só preciso saber se isso é letal. Avante, servos de porcaria! Aproveite a sua viagem! Essa tem b-b-b-botolino extra! Deslizem para a glória! Não! Por quê? Por que as pessoas não me levam a sério? Aproveite a sua viagem! Agradecimentos a sua viagem! Agradecimentos a sua viagem! Ah E agora Meu último teste Minha ira reptiliana Minha clorca Vamos embora daqui Minha clorca Ai, 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 caramba, mas que fome! Espera, cheirinho de... um torta de carne, guisado de lesbicetopeia, tacos de morcego com cacamole, ora, ora, o que temos aqui? Cansado da porcaria que o chefe morcebo cozinha naquele casebre imundo, venha para o Jingle's Diner! A comida do Jingle's Diner pode não ser legalmente classificada como comida, consuma por sua comida e risco. Sintomas por comer do Jingle's Diner podem incluir fadiga, aumento doador corporal, comportamento irresponsável, pensar demais no seu tio, aumento de apetite, redução de apetite, distanciamento de amigos e parentes, irritação de pele, letargia, orifícios melados, orifícios gosminos, orifícios racionais, orifícios racionais, gás, mojinha de um uva, lembrar daquela menina da escola, como será que ela dá? Será que ela tá feliz? A gente tem suprimento em gravas e cica! Gostam de umva bem passada? Gostam de uma história... Que horas são? Ai, nossa, eu deveria saber. Fresh! Coco! Venham aqui, deem um beijinho na velha cupunauá! Não me olhem com cara de que eu soltei uma bufa Eu sou o tempo Eu vejo todas as coisas E quando digo todas, são todas mesmo Eu vejo desdobramentos muito inesperados no futuro de vocês Num futuro muito próximo Coisas impressionantes que mudarão o rumo da vida de vocês É, vou precisar te interromper antes que diga como a gente morre Bem, se preferem não saber sobre o gigante do espaço comedor de máscaras A decisão é sua, né? Então, quer uma ajuda? Crash Bandicoot Você me baniu pro passado Mas isso só me ajudou a ganhar mais tempo para planejar o seu fim Eu estarei no topo da montanha Não congele no caminho Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? Três Jura? Só três? Que coisa, parecia mais A boca na barra! Ah, que saudade eu senti Tchau, tchau, tchau Tá? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah! Crash Bandicoot, agora chegou a hora. Será exatamente como nos velhos tempos. Só que dessa vez, tudo vai sair de acordo com o meu plano. Eu fiz umas melhorias no meu dirigível. Chuva de... Mísseis Gigantes da Morte! O meu robô 2.0 é pra bater em você? Não em mim! Ah! Vou tentar... esse aqui. Para! Se você vai jogar sujo, eu também vou. Ah! Foi sem querer! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não! Malditos Bandicoats! A gente precisa continuar fazendo isso toda santa vez? Me diga, Crash, é assim que as coisas vão ser? Pra sempre? Sabia que você não daria conta nem de uma tarefa simples como essa! Pode-se acabar a vontade, eu desisto! Se precisar de mim estarei em uma ilha paradisíaca, sozinho! Que conveniente! Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança! Já tenho uma nova aliança! E um novo plano! Você tava armando pra cima de mim? Mas é claro! O gerador de fenda é poderoso demais para sua visão limitada! Você se contenta em simplesmente dominar o espaço-tempo, mas eu prefiro começar de novo! Apagar tudo! Voltar à estaca zero! Eu vou iniciar a linha do tempo e reescrevê-la do meu jeito! Eu serei um deus! Ou seja, você não existirá! E nem aquelas máscaras estúpidas! Nem esses marsupiais intrometidos! Apagado da existência! Por aquele metido à besta! Eu quero ver ele tentar quando eu pegar aquele rapazão e enfiar! Mas não se a gente pegar ele primeiro! Parece que agora temos um inimigo em comum! Talvez seja possível quebrar o nosso ciclo sem fim! Então tá! Ah! 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 Ora! Se não é o... Lani-Loli! Como anda, meu irmão? Ah! A contra! Desculpa interromper, mas... Existência pode acabar a cada momento. Aquele momento! Vamos acelerar?! Ah! E quando é que a existência já fez alguma coisa pra alguém? Não ligue pra esse chato. Ele é um estraga-prazer. É, não liga pra mim. Eu não importo. Nada importa. Agora que achamos o Ika-Ika, temos os quatro. E agora? Não podemos fechar as fendas sem saber o que faz elas abrirem. O culpado é o Wendtrupe. E seu precioso gerador de fenda. Acho que tá na hora de dar uma coça no Wendtrupe. Eu posso ajudar? Jindledire! Calma, gente. Se eu quisesse brigar, já estariam mortos. Ele tá comigo. Eu encontrei ele perdido por aí. Já expliquei o lance do tempo, espaço e tal. Cês sabem. É. Eu só quero voltar pra casa. Continuar aproveitando a aposentadoria. Entendi. O nosso malvado ficou do bem também. Malvado? Calado, seu verme. Senhor! Você testa minha paciência, Oxide. Mas... Acalme-se. Tenho certeza de que esse inseto sabe obedecer uma ordem. Entendi. Leve sua nave para o planeta Bermúgula e não deixe outras naves se aproximarem do gerador de fenda. Não vamos permitir visitantes indesejados. Pra já! Vossa ruindade. Você resolve nossos assuntos com uma elegância. Naturalmente. Você também. Não vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi, heroína? Não deu conta sozinha? Solta ela! Quando eu matei os amigos dela, os gritos que ela deu foram perfeitos. Deliciosos. Não! Vamos deixar interessante. Oferecer uma oportunidade. Vamos ver como vocês se viram em grupo. Acordem! Sigam. Portal pra outra dimensão. Destruir a própria realidade. Domínio interdimensional. Algum mate, Algum mate, Algum mate, Algum mate eu disse! Molumental! De outra dimensão No meu universo, bandicoots são considerados pragas Passíveis de extermínio como as moscas Ah, que moderno Conte mais Tem gente que tem de estimação, mas eu acho um noxo Ah, sem virar lata achando o caminho de casa Esse é o seu fim Ativem os lasers de segurança Vou esmagar esse sucesso Maldição, bandicoots Conseguimos É, conseguimos Qual o problema? Não deu conta de uma tarefa tão simples como essa? Entenda, eu não preciso mais da nossa... Cara feia Aliás Pois bem, vamos tapar esses buracos Então, eu me diverti a beça Mas sobre a minha volta Ah é Agora que resolvemos tudo Podemos te levar aonde... E quando quiser Depois do descanso Por enquanto, só posso nos transportar para a capital culinária do universo Cidade Neon Cidade Neon É isso aí, Crash Podemos nos encontrar com os outros depois de explorar Agora, onde estão os food trucks? Aquela carne de choromela estava... divina Ah, por favor Quem fez aquilo? Fogo alto demais Por isso ficou borrachuda por dentro Crosta mal feita também Eu gostei do picles de Wumpa Cortex, seu burro Como você não pensou nisso antes? Manda ver! Tem um outro jeito de quebrar nosso ciclo de batalhas interminável Eu posso voltar para o início tempo Posso desfazer meu maior fracasso Está falando de você, Crash Tchau, tchau, Bandicoot E agora eu vou me impedir Vocês de novo? Vocês dois parecem chiclete Larguem do meu pé, Bo Quem foi que invadiu minha frequência particular super secreta? O quê? Quem é esse? Esse impostor? Você não reconhece a sua própria cara? Eu vim do futuro para alertar você Tentar transformar o Crash Bandicoot no general do seu exército não vai dar certo Sua máquina vai rejeitar Garçante, monstro, Andrew, chame os guardas Por que eu tenho em não me ouvir? Atenção, Lacardo Temos o meu impostor entre nós Ele é idêntico a mim Por que eu não tenho o bom senso que eu tenho? Disfarçado de mim, não é? Ora, eu sou você do futuro, seu idiota Eu... Eu não sou idiota Você é o idiota Idiota Peguem ele Socorro, socorro Para com isso Não me faça... Socorro Alguém Não me faça... Vamos lá. Vocês fazem alguma ideia de como eu era teimoso? Sim. Eu preciso impedir que ele faça vocês. Mas eu não posso acabar com ele porque isso me mataria. Então isso significa que vou ter que matar vocês. Você pulou no Atirotron? Trapassa! Inacreditável! Inacreditável! Assistente! Vai! Relaxa e aceita a não existência. Inacreditável! Inacreditável! Assistente! Inacreditável! Vai! De novo, não! De novo, não! Inacreditável! Inacreditável! Só quero dizer uma coisa Ele se estrepou e eu venci A primeira ordem do meu novo general Será se livrar de você Estamos mais perto do que nunca Rápido, para o vórtice Mas Dr. Cortex, o vórtice não está pronto A gente não sabe o que pode acontecer Outro fracasso Explica muita coisa O que vocês vão fazer comigo? Parece que alguém está precisando tirar umas férias Antes ele não consiga criar mais emprego Aproveite os confins do universo Vocês pediram e o Dingosteiner está de volta Venham provar os deliciosos pratos inspirados das minhas viagens interdimensionais Sinta um ar fresco com o nosso novo salão inovador de apenas três paredes Dingosteiner, saudável e seguro com o selo D De delicioso A vez que o D é um selo de irregularidade sanitária e não significa delicioso De delicioso Cenas Tá quase, tá quase Pega um Ufa É É Ei Crash, só três Cinco, quatro, três Dois, um Este jogo é uma obra de ficção Qualquer semelhança com marsupiais, máscaras falantes, cruzamentos de dingo e crocodilo Ou cientistas do mal com baita cabeção, vivos ou mortos, é mera coincidência Você não deveria ter jogado este jogo se tem Alergia ao Ufa, alergia a marsupiais, medo de mundos paralelos Medo de plataformas em movimento Medo de plataformas paradas Medo de continuações Medo de coisas esmagadas Medo de coisas que quicam Medo de superciência Medo de coletar coisas Medo da nostalgia dos anos 90 Dificuldade de entender paradoxos temporais Dificuldade de perdoar as pessoas Dificuldade de escolher um restaurante quando alguém pergunta o que você quer comer Dificuldade de lembrar onde estacionou o carro ou barriga sensível Para mais informações sobre os bandicoots e a dieta O habitat, o acasalamento, listas de presentes e o número que lhes calçam Visite uma biblioteca ou pergunte para sua avó Eu não sei se ela sabe alguma coisa sobre os bandicoots Mas ela é muito sábia e vai adorar conversar com você Os criadores desse jogo de maneira alguma endossam o Jingles Diner e sua comida Que pode provocar descargas transdimensionais Vendas intestinais Tóssium patológica Furúnculos parasito-gosmáticos Teletransporte aleatório para linhas do tempo piores E miado incontrolável como um gatinho durante reuniões importantes Qualquer exibição, distribuição ou cópia não autorizada deste jogo Resultará em desenvolvedores muito tristes E por que você ia querer deixar a gente triste? A gente sempre falou muito bem de você A gente até disse que o seu corte de cabelo novo ficou ótimo Mesmo achando que o comprimento ficou esquisito Os personagens de Crash Bandicoot ficam no Insane Beach Resort Que é um tronco com musgo em cima Mas o musgo é bem macio Então até que você dorme bem O que foi? A madame não dorme em tronco? Desculpa, majestade Vai querer um café da manhã continental Em vez do punhado de formiga do pé da árvore também? Credo, tem gente que nada tá bom Me dá só um minuto Pronto, agora posso continuar Os eventos desse jogo são absolutamente 100% canônicos Mas se você não gostou deles Então tudo isso foi um sonho Então tudo isso foi umครco Especialidade Ondeetto Onde é que você tem?! Obrigado por assistir.